Música Buenas, está começando mais um Galpão Nativo, o espaço da diversidade da música regional aqui na TVE, a TV Pública do Rio Grande do Sul. Te aproxega que hoje vamos ter um programa com um sotaque latino-americano. Vamos conhecer a arte que aproximam o Brasil da América Latina. Formado em Porto Alegre, em 2002, o grupo La Cumbre reúne músicos do Brasil, Peru e Chile num projeto que mescla ritmos e folclore sul-americanos. Música E ainda, em uma união entre Uruguai e o Rio Grande do Sul, o bandonionista Mano Monteiro e o pianista Roberto Pinheiro trazem tangos, valsas e milongas, uma das fontes da inspiração para músicos e compositores da música gaúcha. E é com Mano Monteiro e Roberto Pinheiro que iniciamos o Galpão Nativo de hoje. Música Por uma cabeça de um doble potrinho que justo lhe raya a flor a chegar E que ao voltar, parece dizer, não esquece, irmão, você sabe, que é claro. Por uma cabeça me te jonde um dia, daquela coqueta e burlona mulher. Que agora sonriendo, o amor que está fingindo, que bem no verá todo o meu querer. Por uma cabeça, todas as loucuras, Su boca que besa, borra a tristeza, calma a amargura. Por uma cabeça, se me olvida, Que importa perderse mil veces la vida, para que vivir. Música Cuantos desengaños por uma cabeça, Eu juro mil veces, não volvo insistir, Mas se mirar, me hiere o passado, Sua vez de fogo, outra vez quero besar. Basta de carrera, se acabou, A timba, no final reino, eu não volvo a ver. Mas se algum bingo volta a ser, Fija, o domingo, Eu me jogo entero, Que le vou fazer? Por uma cabeça, todas as loucuras, Su boca que besa, borra a tristeza, calma a amargura. Por uma cabeça, se essa me olvida, Que importa perderse mil veces la vida, para que vivir. Bem-vindos, Mano Monteiro e Roberto Pinheiro, ao Galpão Nativo. Cachoeira, muito obrigado pelo espaço aqui na TV. Nos conta desse projeto de resgate de valsas, tangos e milongas. Bem, esse resgate é quase que um sonho. Eu me criei escutando com a minha família, Família Martelli, em Santa Maria, Que tocava muito banoneon e outros instrumentos. Me criei escutando muito tango, Muita valsa, muita milonga. E isso me moldou. Essa música, essa música, Rio Platense, Moldou, de fato, A música do Sul. E realmente, como disse o Mano, Os gaúchos, Se criaram escutando rádio. E o rádio, Normalmente, o gaúcho escutava de noite. O gaúcho, estou falando, O habitante do Rio Grande do Sul, em geral. E as rádios aqui, Principalmente, Quem morava muito no interior, Mais para o lado da fronteira, As rádios da cidade, por exemplo, Elas saiam do ar. A gente só escutava rádios argentinas. Exatamente. Meu pai, que graças a Deus é vivo, Até hoje, ele não consegue dormir Sem ligar um radinho que ele tem Na cabeceira da cama E escutar rádios do Buenos Aires. Eu estou com uns tangos, uns folclores. Maravilha. Mano, Tu és natural de Santa Maria, Começou a tocar bandoneon Há sete anos de idade. Depois veio para Porto Alegre. Há uns sete anos. Conta um pouco da tua trajetória para a gente. Comecei em Santa Maria, Como eu havia dito, Eu sou de uma família, De muitos músicos em Santa Maria. Família Martelli, basicamente. Família Pinheiro. Família Bastianello. Comecei aos sete anos, Tocaba no União, Autodidata. Vim em 79, Vim para Porto Alegre E ingressei no Grupo Tempero, Grupo do Heleno Gemínez E da Fátima Gemínez. De lá para cá. Beto Bolo, Chicão. Beto Bolo, Chicão. Exato. Grupo Tempero. Saudoso. Eu entrei posterior a eles. E fiz muito festival. Nós, inclusive. Eu, o tambo do bando, Onde você faz parte. Participamos de festivais. E outros festivais. E isso me deu essa bagagem Para chegar até o tango. O tango precisa de muito compromisso para fazer. Então, estamos aí fazendo um pouco de tango. Milongo e lousa. E o Roberto, Tu nasceu em Ribeira, no Uruguai. Vem de uma família de músicos. Estudou piano em Montevidéu. Depois foi para a escola de músicos do exército. Está em Porto Alegre há 12 anos. Conta para a gente um pouco da tua trajetória. Isso. Meu pai tocava do leão também. E já desde pequeno, Já me ensinou a cantar uns tangos primeiro. Eu me resolvi a estudar o instrumento. Já era cantor de tangos. Segundo meu pai. Já tinha 10 anos quando comecei a estudar piano. E com 12 já fui tocar na típica. Quando veio a mudança de voz. Aí depois fui a Montevidéu. Estudei na escola de músicos do exército. Me formei maestro de banda militar. Que aí já veio um estudo mais completo da música. Arranjo, direção de orquestras. Corais. Enfim. Resumindo, segui tocando na típica. Tinha um conjunto musical meu também lá no Uruguai. Na década de 90. Quando deu aquela crise econômica. Depois de 2000. Começou aqui no Brasil. O reflexo foi muito grande na Argentina e no Uruguai. Deu aquele corralito no Rio de la Plata. Aí foi que eu resolvi vir para cá. Em 2002. E graças a Deus que eu tive essa ideia. Porque fui muito bem recepcionado aqui pelos gaúchos. Fiz boas amizades e boas parcerias. Como essa aqui que o senhor está comprovando hoje. Que beleza. Xê. Vamos escutar mais música? Já vê. O dia não amanhece. Polaco, goyeneche. Cântame um tango mais. Já vê. A noite se faz larga. A vida tem um karma cantar. Sempre cantar. Tu voz que ao tango o emociona. Cantando o puente e coma que ninguém cantou. Tu voz de duendes e fantasmas respira com o asma de um viejo bandoneon. Canta garganta con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no cantou. Canta que Juárez te condena. Arribuiu a sua pena con seu blanco bandoneon. Canta, a gente está aplaudindo. E o que te está muriendo no conoce tu dolor. Canta que estroilo desde el cielo. Debajo de esta almohada un verso te dejo. Cantor de un tango, algo insolente. Quisiste que a la gente te duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista. Más que cantor artista, convivio de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. Tu voz, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta garganta con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no cantou. Canta que Juárez te condena. Arribuiu a su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo. E o que te esté muriendo no conoce tu dolor. Canta que estroilo desde el cielo. Debajo de tu almohada. Un verso te dejo. Canta, la gente está aplaudiendo. 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 Mano e Roberto. Canta, la gente está aplaudiendo. 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 Depois do intervalo, vamos receber o trabalho de música latino-americana do grupo La Cumbre. É só um instante. Canta, la gente está aplaudiendo. 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 Grupo La Cumbre, formado em 2002, reúne músicos do Chile, Peru e Brasil. Contem para nós como é que foi essa história, como é que começou, como é a trajetória do grupo. Bom, La Cumbre, na verdade, nasce em 2002. Eu creio que um pouquinho antes, talvez. A gente já fazia parte de outro grupo de música latinoamericana, de estudiantes universitários, da URGS. E por essas coisas, o destino, a gente acabou saindo e fazendo nossa própria linha de trabalho, que era um pouco mais a música experimental, a música de pesquisa, que era o que nos chamava a atenção, obviamente, de sair de nossos países. E poder, principalmente, levar isso a Brasil, que, sendo um país latinoamericano, está um pouco longe de essa cordeira dos Andes. Então, bom, aí conhecemos meu amigo Orlando. E, ao longo dos anos, temos ido construindo isso. E, obviamente, com os mesmos colegas de Santana, de la Mirquia, que, aos poucos, han ido entendendo nosso terror musical, entendeu? Me contem uma coisa. E os shows? Onde é que vocês têm andado? Vi aqui em São Paulo, Santa Catarina, os países irmãos aqui. Tem muita história para contar, muita zen, como é que posso falar? Muita trilha, né? Muito caminho, assim, né? Por muitos lugares. Uma experiência mais bonita que a outra, né? E vocês andam se apresentando em algum lugar agora, mais específicamente? Sim, nós estamos fazendo um trabalho conjuntamente com o Centro Cultural Peruano de Porto Alegre. Um trabalho, uma festa temática. na qual a gente, no fundo, vem mostrando ao público gaúcho, um pouco, como falavam no começo, um terror musical, principalmente do Peru, misturado com culinária. Então, isso é uma coisa bastante interessante porque a música, no fundo, se traduz a comida, não é? A gastronomia. Então, casualmente, este fim de semana a gente vai fazer parte desse evento. e show particulares, muitas fiestas particulares, também, fiestas temáticas, principalmente. Maravilha. Vamos escutar mais música, então? Maravilha. 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 Música Cambia o superficial, cambia também o profundo Cambia o modo de pensar, cambia tudo neste mundo Cambia o clima com os anos, cambia o pastor seu rebaño E assim como tudo muda, tudo muda, tudo muda, não é estranho Música Música Cambia o sol em sua carreira, quando a noite subsiste Cambia a planta e se viste, de verde a primavera Cambia o vela que é a fiel, cambia o cabelo o anciano E assim como tudo muda, tudo muda, tudo muda Cambia, tudo muda Cambia, tudo muda Cambia, tudo muda Música Pero não muda, meu amor, por mais longe que me encontre Nem o recorde, nem o medo, do meu povo e da minha população E o que mudou amanhã E o que mudou amanhã, tem que mudar amanhã E assim como mudou eu, em esta terra lejana Música Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia, todo cambia 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 Tchau, tchau. 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 Tchê, apresenta para nós o grupo Um ícone da música gaúcha, não é? De Santana, não é? De Santana Grande música Adela Minneto no baixo, gaúcha também, grande música Orlando Rosas Cáceres, de Apurima, Peru E eu, Alfredo Chamorro Vergara, de Chile Grande alegria receber vocês aqui no Galpão Nativo, o grupo La Cumbre Muito obrigado A gente que agradece e estamos aí Para quem quiser contratar, divertir um pouco com música latina Estamos sempre dispostos Maravilha A gente encerra o programa com o grupo La Cumbre E já marcamos novo encontro no Galpão Nativo Aqui na TVE, a semana que vem O Galpão é o universo e a cultura é regional Um baita abraço e até a volta Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Toro viejo se murió, mañana comemos carne y toro mata. Toro viejo se murió, mañana comemos carne y toro mata. Toro mata y toro mata. Toro mata, toro mata, tumban, pero hay toro mata. Toro mata y toro mata. Toro mata, tumban, pero hay toro mata. Toro viejo se murió, mañana comemos carne y toro mata. Toro viejo se murió, mañana comemos carne y toro mata. Toro! 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 Dê-go. Vamos. Um. Um. Dos. E aí 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 E aí